Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer uma organização de uma central de alarme e corrigir o sistema de instalação que foi feito. Vocês podem observar, nós estamos com uma Active 20, o instalador que fez a instalação colocou todos os resistores aqui na placa. Muitos não têm o conhecimento real para que servem os resistores. Os resistores não só servem para fazer o duplicamento de zona, ele também serve para fazer o monitoramento de fiação e tamper, mas tem que ser colocado no infra. Dessa maneira, quem conhece o sistema de alarme, é muito fácil de ser burlado. Então a gente vai corrigir esse sistema de instalação, vamos tirar tudo, fazer uma organização aqui da central, porque olha para vocês verem o estado que está, dificulta numa manutenção preventiva e corretiva. Vamos fazer a programação tudo via PC. O primeiro passo que nós estamos fazendo é retirada de toda a fiação aqui do borne. Iremos fazer a identificação de todos, porque não estava marcado, ou seja, não foram identificadas nenhuma zona. Vamos agora, através do método da bateria, verificar um por um e achar os nossos infras aqui. E fazer a marcação correta para poder fazer a ligação e fazer a setorização na nossa central de alarme. Já identificamos toda a fiação, agora nós iremos fazer a organização. A organização de uma central de alarme, ou até mesmo um painel elétrico, exige muita paciência do profissional. E tem que gostar e ter prazer daquilo que faz. Para sempre fazer o melhor, para muitos profissionais, a organização passa despercebida. Porém, para o verdadeiro profissional, a organização é a cereja do bolo, que passa a ser admirado por outros profissionais. Observe como era antes e como ficou. Não foi fácil, a gente sabe disso. Porém, isto irá facilitar a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. E quem um dia chegar perto dessa central, irá ter o prazer de poder mexer nela e saber que ali foi feito um excelente serviço com muito amor e dedicação. Depois que foi feita toda a organização, foi realizada a programação do sistema e corrigido o sistema de ligação dos inflas vermelhos. Um grande abraço e tchau, tchau!